Durante a sessão plenária da Assembleia Legislativa, a deputada Cláudia Pereira usou a tribuna para um pronunciamento diferente. A parlamentar discursou em libras. Foi uma homenagem ao Dia Nacional do Surdo. Para fazer com que eles pudessem, todos os ouvintes, pudessem sentir na pele um pouquinho o que é você estar observando e não poder entender, compreender o que está sendo dito. E isso os surdos passam no seu dia a dia. Muitas vezes quando vai em uma consulta médica e não tem o intérprete, vai muitas vezes fazer alguma coisa corriqueira e você acaba não tendo uma possibilidade, o surdo não tem a possibilidade de compreensão. Ele tem que levar um amigo, um parente. Então a gente fez esse discurso hoje, fiz um discurso diferente hoje que foi em Libras, sem avisar os deputados e a imprensa e a todos que estavam ali observando para que fizessem realmente esse despertamento e pudesse chamar atenção para esse tema que é importante. Aqui mesmo na Assembleia Legislativa nós não temos intérprete, nós não temos tradutores. Então o surdo que também vive conosco, é uma pessoa, um cidadão, ele acaba não tendo acesso a informações que nós no dia a dia temos. Música Música